Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, é fitá-la, é mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o gol de um pássaro do que um pássaro sem golpes. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declara o erro, para guardá-lo, para que ele por sua vez guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda o erro. Por isso não lança o erro, não guardar-se o que se quer guardar. Não, a torta comigo. Quem? E meu pão-pagai estava muito irritado. Estava irritado? Ele estava muito feliz. O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? Estou anotando. O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? O que você está anotando aí, meu filho, enquanto? Amém.